Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar tem bons resultados na região norte do estado. Vamos conhecer a propriedade da família Rosseto em Constantina. Vamos conferir o trabalho filantrópico realizado pela imaterna APAI de São José do Norte, que promove atividades em hortas ligadas à agricultura. Saúde no campo, especialistas investigam dores na coluna de produtores rurais. No quadro Janela Rural, você vai conhecer uma estrutura computadorizada, formada por coxos eletrônicos e estações de pesagem, para identificar quais animais ganham mais peso comendo menos. E na receita da semana, vamos conferir como se faz um preparo diferente de arroz convencional. O risoto festivo. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nossa equipe foi até o norte do estado conhecer a história da família Rosseto, entre tantas famílias que estão inseridas no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar e que encontraram no planejamento e na gestão o segredo para viver no meio rural com renda e qualidade de vida. No município de Constantina, muitas famílias do meio rural estão conquistando bons resultados através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A família Rosseto é um entre muitos exemplos onde o trabalho de gestão apresentou mudanças significativas. As grandes transformações na propriedade da família começaram a acontecer com a implantação do sistema PRV, pastoreio racional voazã, sistema de produção de leite à base de pasto de forma rotativa, que otimiza as áreas na propriedade. Com a evolução do PRV, outras atividades passaram a ser desenvolvidas e a ganhar destaque na propriedade, possibilitando novas formas de geração de renda para a família. A Imater já vinha executando um trabalho, mas ele se intensificou a partir de 2014, no momento que a família viu outras experiências de trabalho com o PRV no município, e aí eles resolveram então de construir o sistema na propriedade, então a partir daí os trabalhos da Imater em conjunto com a família começou a se intensificar. Os benefícios do PRV aqui para a propriedade, quais as vantagens desse sistema aqui para a propriedade deles? Segundo o relato da própria família, eles tinham menos animais hoje, estão tendo mais animais na mesma área de pastagem, enfim, a própria urina, o esterco, no caso dos animais está adubando o sistema, então com certeza está sendo muito útil para a família, está o retorno econômico, principalmente, que é o que a família quer. Dentro do programa de gestão, que práticas foram adotadas desde que eles foram inseridos no programa? No programa de gestão, então, a gente começou a fazer um controle dos gastos, então, que a família está tendo para produzir, e através desses gastos eles estão vendo o quanto está custando o que está dando de lucro nas atividades, que é gado de leite, é grãos, laranja e a própria horta onde é vendido, então, para a merenda escolar e para a feira do produtor no município. Que resultados efetivos já foram alcançados desde essas práticas foram adotadas aqui na propriedade? Se nós pegarmos, por exemplo, no PRV, que seria mais o gado de leite, nós começamos com 20 animais na propriedade e hoje a família viu que dá para comportar mais animais por área, então, hoje nós estamos já com 31 animais, esses 31 animais estão dando um bom retorno econômico. Se nós pegarmos na parte da produção de grãos, a gente fez um sistema de manejo de pragas e doenças, onde em vez de 4, 5 aplicações de inseticida e fungicida, nós estamos fazendo em torno de duas aplicações, foi o resultado do último ano. Na questão da própria estufa de hortaliça, no caso, que é vendido e outros produtos produzidos na propriedade, está sendo um ganho a mais que a família está tendo no mês, é uma renda mensal, além do leite, que está entrando um recurso na propriedade. E aí nós temos outras questões interessantes que tem, que foi uma melhoria dos arredores, a parte mais social, era uma área bastante barro, bastante úmido, foi cascalhado, foi feito drenagem de uma fonte, foi feita uma sala de alimentação nova, enfim, vários itens que foram melhorados na propriedade. A diversificação das atividades é um dos grandes destaques da propriedade da família Rosseto. Realizadas de forma eficiente e sustentável, as atividades desenvolvidas na propriedade garantem à família diferentes fontes de geração de renda. Nós na propriedade temos bovino de cultura de leite, hortaliças, fruticultura, trabalhamos a parte de grão e trabalhamos também sobre a merenda escolar, que são todos produtos orgânicos. E como é que se divide assim a questão até da renda, quanto significa nessa renda na questão da propriedade, o quanto se produz? Na bovino de cultura está em média 48% da produção é da bovino de cultura de leite, 27% da produção de grão, 7% da produção de laranjas e 9% da produção de hortifruti de grão. E temos mais o gado de leite, o confinamento de gado, que seria mais em torno de 5% da produção. Por ser todas essas atividades diversificadas nesse trabalho de gestão, o que mudou desde que foi iniciado esse trabalho aqui com vocês? Ah, mudou a mão de obra, facilitou a mão de obra, que ficou uma mão de obra mais tranquila, dá menos serviço, é só chegar a abrir os piquetes e tal, o gado já sabe, cada piquete que eles vão, e daí isso ali sobra mais tempo para ter a parte da hortifruti grangeira, que é as hortas e as laranjas. E na questão da contabilidade, essa organização também colaborou nesse sentido? Colabora, bastante renda deu. Agora vocês já sabem tudo o que vocês produzem, já tem na ponta do lápis tudo o que vocês produzem aqui na propriedade? Já está mais definido agora, já estamos fazendo dados que há em matéria ali, já está mais, facilita mais essa parte da contabilidade. A diversidade da produção, especialmente da atividade de hortigrangeiros, além de beneficiar a família com a geração de renda, através da comercialização dos alimentos para a merenda escolar e para a feira, contribui também para a segurança alimentar e saúde da família, que leva à mesa a grande variedade de alimentos naturais e saudáveis que são produzidos na propriedade. Primeiramente a gente tira tudo o que precisa para o consumo próprio, e o que sobra a gente vende na feira. Cada 15 dias a gente faz feira ali na praça da cidade, e o que a gente leva sempre vendeu bem, e arrecada uma renda também extra para a família. E essa atividade, dentro dessa diversificação de atividades aqui na propriedade, é uma renda importante aqui, vocês continuam produzindo, é importante para vocês? Sim, é importante, e ela é uma renda boa, um valor que ajuda, e daí não perde nada também do que tem, tirando o consumo, não perde nada. E a produção de alimentos, essa diversificação de alimentos para a alimentação da família também é importante? É muito importante, porque é tudo alimento orgânico, sem veneno, e faz bem para a saúde, né? E a gente dá para os filhos também, para a vizinhança, quando que tem, e tudo que a gente leva a gente vende, porque sabem que é produtos orgânicos, né? E daí é muito bom, porque é uma renda a mais para a família, daí não precisa a gente estar sempre pedindo dinheiro para sustentar a casa, né? E daí já ajuda. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar já beneficiou milhares de famílias rurais em todo o estado. É um programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, executado pela EMATER. Ela tem como objetivo produzir indicadores de impactos na área econômica, social e ambiental, mas fundamentalmente, talvez a questão mais importante é levar a família rural uma assistência mais continuada e mais qualificada. Aqui em Constantina, nós começamos o trabalho com 10 famílias em 2016, 11 em 2017, então são 21 famílias de agricultores familiares que estão recebendo essa política pública. E hoje aqui na família Rosseto, nós estamos mostrando que é possível fazer, que é possível trabalhar e que dá certo, né? Você trabalhando, você levando até a família a tudo que é possível dentro da sua realidade, né? Construindo um processo de desenvolvimento. Para o desenvolvimento do trabalho, a EMATER sempre conta com o apoio dos municípios e entidades. Em Constantina, essa parceria está contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar. O município de Constantina, o poder público, através da Secretaria Municipal da Agricultura e outras secretarias, tem uma grande parceria com a EMATER. Tudo, qualquer trabalho que a EMATER executa, a Secretaria ou a EMATER faz essa parceria. Isso é muito importante. E o acompanhamento que está sendo feito nessa propriedade, uma das propriedades de Constantina, é muito bem organizada nesse sentido e se busca realmente esses valores, né? Para mostrar mesmo para o produtor qual é o ganho que se tem de cada atividade. Isso que é importante para, enquanto EMATER, saber enquanto Secretaria Municipal da Agricultura, enquanto produtor. E para o município de Constantina também representa muito isso, em função também dos valores que tem em cada propriedade. E essa é uma das propriedades e exemplos também aqui de Constantina. A família Rosseto é um entre muitos exemplos de como a diversificação e a organização das atividades garantem a geração de renda, oportunizam a sucessão familiar e contribuem para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Essa propriedade é ainda dos antigos avós, né? Essa propriedade é mais de 68 anos da mesma família. Quando eu casei já tinha minha sogra, depois daí ficou os filhos, daí agora fiquemos nós, e daí agora veio o filho e espero que o neto também continue levando a propriedade à frente, né? Que é muito bom a gente viver aqui, morar. Eu só sei morar aqui. Muito bom. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 44,45, com alta de 0,86%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 139,38, com elevação de 1,37%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 38,16, com alta de 0,85%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 81,67, com queda de 0,51%. O sorgo granífero foi comercializado esta semana a R$ 29,19, com elevação de 0,93%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 42,20, com baixa de 0,52%. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna, a pai de São José do Norte, que promove atividades em hortas e ligadas à agricultura. Saúde no campo. Especialistas investigam dores na coluna de produtores rurais. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna. E no próximo bloco vamos conferir o trabalho realizado pela Ematerna.